E a gente vai seguir, então, com as notícias importantes e uma das principais notícias que a gente vai destacar hoje é a capa da revista Cruzoé. A capa da revista Cruzoé está mostrando aí essas pousadas domiciliares em Fernando de Noronha, que viraram empreendimentos luxuosos. Essa é uma apuração, uma reportagem que foi feita pelo nosso repórter aqui da Cruzoé e também do antagonista, o José Brito, que vai chegar já já para a gente para conversar. Está aí a capa da revista, olha só, falando um pouco mais sobre esse surubão de Noronha. Está aí, esse é o principal destaque da nossa capa, que a gente vai chamar logo o pai dessa criança para conversar com a gente. Vamos falar com o José Brito? Brito, aparece aqui com a gente, vamos conversar um pouco mais. Seja muito bem-vindo. Meu colega que trabalha comigo há muito tempo, já trabalhei com o Brito em outros veículos de comunicação. Longas datas. Cara, meu conterrâneo de Belém do Pará também. E a gente já se cruzou em vários momentos aí pela jornada de trabalho, da vida. E, Brito, é com muita honra, com muito prazer que estou aqui contigo agora, batendo esse papo. E muito bacana compartilhar com você essa reportagem importante que você está trazendo para a gente hoje, nessa sexta-feira, que está na capa da revista Cruzoé, do Surubão de Noronha. Conta mais detalhes para a gente sobre essa apuração. Primeiro, resume para o pessoal de casa um pouco o que diz essa reportagem sobre essas pousadas luxuosas que se formaram, que foram construídas ali em Fernando de Noronha. Conta mais para a gente. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Primeiro, é uma honra estar no meio de vocês, essas repórteres que eu admiro. Tanto eu já admirava antes, agora eu faço parte da equipe, recentemente. e eu sei o quanto competentes elas são, grandes jornalistas, apuração rápida, muitas fontes. A gente até já trocou figurinha recentemente com a Vanessa. Bom, e você, meu cara? É um amigo que eu vi repórter novo ainda em outra TV em Belém. Mas vamos lá. A reportagem de capa da revista Cruzoé é uma investigação que reúne uma série de denúncias sobre várias irregularidades e indícios de irregularidades sobre a gestão passada da administração de Fernando de Noronha, do arquipélago da ilha de Fernando de Noronha, e também de empresários que estariam se ligando a moradores da ilha para conseguir construir pousadas. É claro que na capa a gente traz o ator Bruno Gagliar, a sua esposa dele, a atriz Giovanni Wilbenck. Ele foi sócio de uma pousada que é um dos objetos de investigação da nossa apuração, da nossa reportagem, que é a pousada Timoneiro, que hoje ela está em uma briga judicial na Justiça de Pernambuco. Ela está com laudos documentados que comprovam irregularidades, mas hoje ele não faz parte. Ele fez parte do início da pousada, do contrato social, conforme nós mostramos, mas hoje ele não faz parte. É bom deixar isso claro. Ele tem outros empreendimentos na ilha, mas a realidade é que o administrador anterior teria liberado uma série de concessões de TPUs, que é o Termo de Permissão do Uso do Solo, que seriam para amigos, para conhecidos, para apadrinhados dele, e seria uma certa farra, como diria, entre aspas, conforme foi adiantado por um jornalista local, Ricardo Antunes. Nós ficamos sabendo disso através de outras denúncias também, e quando eu fui apurar, fui atrás de documentos, eu vi que a situação era muito maior. Aquela brincadeira, aquela máxima de você, em cada enxadada vem um punhado de minhoca, realmente é um negócio impressionante, o que acontece em Fernando de Noronha. Eu não sei se é uma sucessão de erros ou ausência do Estado, do poder público, para fiscalizar, para dizer o que pode e não pode nas últimas décadas, mas é a realidade que hoje é quase que um... Não digo terra de ninguém, mas precisa muito que seja refeito tudo isso, que é o que a atual administradora, Thalita Figueroa, está fazendo. Ela recentemente suspendeu todas as liberações e concessões dadas na ilha para que sejam revistas. Quer dizer, ela chega na... Chegou esse ano, indicada pela governadora Raquel Lira, do PSDB, ela chega esse ano para ver como está a casa e ela já tem uma série de denúncias que ela recebeu que a Associação de Moradores da Ilha, que é a Associação dos Neuroniensos, como eles são chamados, também recebeu 15 a 20 denúncias, segundo o presidente me explicou, da associação, dessa farra de liberações que foram feitas. E tem a nossa investigação, ela acha o quê? Essa, principalmente, essa pousada timoneira, que é essa que vocês... Hoje, chamada de Maria do Mar. Para você ter um empreendimento de pousada na ilha, você precisa... Precisa ser uma pousada domiciliar, ou seja, tem que ser a casa de um morador que tem que estar nessa casa, ele recebe o TPU e, a partir disso, ele tem que respeitar uma série de condicionantes para conseguir ter, construir. Mas, ainda assim, uma coisa é fundamental, além de todas as condicionantes ambientais que precisam ser liberadas, licenças do ICMBio, enfim, o morador precisa morar na pousada, precisa ser residência no morador, do Ilhéu, como eles chamam. E, nesse caso, além de todos os documentos de irregularidade que foram flagradas pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo de Pernambuco, também foi mostrado que tinham suítes a mais, tinham a área demarcada maior do que o projeto aprovado e autorizado e, principalmente, não tinha a residência determinada para a permissionária nessa pousada. Então, a pousada hoje está fechada. Se você entra no site, você vê lá a inauguração em breve, estamos aceitando reservas, mas a realidade é essa. Brito, tem muita gente aqui cheia de dúvidas. Não é dúvidas, na verdade, é curiosidade que a gente quer entender um pouco mais dessa reportagem, não é isso? Marisa, é contigo, Marisa. Brito, parabéns pela reportagem, primeiramente. Muito interessante que você trouxe para a gente nessa edição da Cruz Web. Eu queria entender, na verdade, porque, assim, é uma denúncia grave, né? Então, a gente tem que ir atrás dos responsáveis por ter chegado até essa situação. Eu queria entender se essa responsabilidade, no caso de Noronha, por ser uma ilha e ter toda particularidade por relação à questão ambiental, essa responsabilidade, ela cai em cima do governo do Estado ou sobre a União? Você saberia dizer, assim, para onde a gente teria que olhar para encontrar quem seria o responsável por isso? Certo. Sim, obrigado pela pergunta. A ilha de Fernando Noronha, que faz parte do arquipélago de Fernando Noronha, a principal ilha, ela faz parte da autarquia, né? É uma autarquia estadual que faz parte, é ligada ao governo do Estado de Pernambuco. Mas ela tem uma lei orgânica, ela tem leis para ela própria, diferente do continente de Pernambuco e de outras regiões do país. Então, a administração de Fernando Noronha, hoje, com a Talita Figueroa, ela tem total autonomia para administrar e legislar lá, entendeu? A Kis também tem um questionamento para fazer aqui. Brito, Kis, por favor. Brito, não é nem... Mais uma vez, também quero agradecer você vir aqui ao papo com elas, trazer esse aparecimento sobre essa capa que está bem interessante e o título bem chamativo também, não é, Brito? Você já aproveitou para chamar, para aprender pelo gatilho do título, porque o Fernando de Noronha já está quase que marcado como um ponte da suruba, não é a primeira, não. Eu acho que a gente... A gente tem... Quando eu vi a capa, eu até imaginei que fosse realmente mais um surubão mesmo. Mas o grande questionamento que eu te faço, Brito, é como é que foi realizar esse trabalho investigativo em torno disso. Como a Marisa falou, é uma denúncia polêmica que envolve empreendimentos do Fernando de Noronha, mas como é que foi fazer esse trabalho para conseguir esses dados tão delicados sobre esses empreendimentos? Claro. Só para falar sobre o nome, o surubão de Noronha, é claro que tem a conotação que faz lembrança à história durante a pandemia de que teria acontecido um ato como esse na pousada do Bruno Gagliassi em Noronha, mas eu estou puxando, na verdade, por uma outra conotação que, na verdade, se você olhar no dicionário, suruba também significa uma grande confusão. E para a gente, para mim, para o Cláudio Dantas, nosso diretor que foi quem conduziu essa investigação comigo, isso é o que a gente viu que acontece hoje em Fernando de Noronha. Não é só uma situação. Primeiro que, e o pessoal que está assistindo a gente, eu tentei me basear, acima de tudo, em documentação, em papel, tanto que a gente deixa claro na reportagem quem acessa que eles podem clicar e ver o documento na íntegra que eu mesmo tive acesso. Eu botei os principais documentos, mas foram semanas de apuração jornalística. Eu somo o que eu li mais de 600 páginas de documentos para a gente conseguir sintetizar essa reportagem que a gente assiste hoje. A versão completa, vamos dizer, maior dela, inclusive, adiantando aqui para vocês, ela vai fazer parte do Antagonista Docs, o nosso documentário que deve entrar ao ar amanhã ou nos próximos dias. Está sendo editada pelo Daniel Medeiros, nosso editor de vídeo e também cuidador das nossas artes, inclusive fez essa arte da capa aí, maravilhosa. E lá a gente vai assistir ainda mais informações e mais coisas que a gente não conseguiu colocar ainda nessa matéria escrita. Eu imagino que vai ficar pelo menos com 15 minutos. Mas basicamente é isso, eu tentei com base na documentação e com as informações que o Ministério Público já tinha aberto uma investigação para apurar essas irregularidades. E já tinham outros órgãos também com procedimentos abertos de fiscalização e também laudos, inclusive laudos fotográficos, mostrando as irregularidades que tinham, que estão flagradas, inclusive na Pousa Atimonheiro, a gente começou a ir atrás das pessoas. Quem são os infelizes com isso? No caso, a sócia dessa Pousa Atimonheiro, que é a Maria Ângela Permissionara, que diz que foi enganada por esses sócios e principalmente pelo empresário Paulo Fatusch, que é um empresário de fora da ilha, um empresário paranaense, que é o sócio principal do Bar do Meio, que é um restaurante famoso lá, que recentemente conseguiu a concessão do ICMBio para operar no Mirante do Boldró, que é um dos pontos turísticos principais da ilha. E esse Bar do Meio dele, hoje, também tem, está irregular, segundo o relatório que a gente mostra na reportagem do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico. Então, se você for ver, não é nós que estamos fazendo essa denúncia, são os documentos dos órgãos competentes que estão embasando as denúncias de moradores, funcionários e ex-sócios dos empreendimentos. Brito, muitíssimo obrigado, meu nobre, meu amigo, meu colega, meu conterrâneo, muitíssimo obrigado por trazer para a gente um pouco desse resumo bem alentado até sobre essa denúncia do arquipélago de Fernando de Noronho, patrimônio histórico, material do Brasil, que a gente sabe bem disso. É muito importante a gente ter um trabalho como esse diante de uma riqueza tão nobre que o nosso país tem. E a gente, nós jornalistas, precisamos de fato estar de olhos bem atentos mesmo, acompanhando toda a repercussão e denúncias como essas precisam ser evidenciadas como essa que você levantou para a gente. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para você, um fim de semana, obrigado pela participação, quero te ver toda sexta-feira aqui com a gente, tá certo, Brito? Marca na agenda aí. Obrigado, contem comigo, não sei se vou conseguir emplacar uma capa todo final de semana, mas se vocês puderem eu faço questão de participar, sim. E eu adianto que a reportagem teve tanta repercussão que eu já fui procurado, tenho muitos documentos ainda e a investigação ela vai continuar, viu gente? Obrigadão. Valeu, Brito, obrigado. Bom fim de semana para você. Um abraço.